salve galera tudo na área aqui é o JuSub0 com mais uma vídeo aula de hoje vou ensinando para vocês uma forma bem simples de como ter dois WhatsApp no mesmo smartphone você vai poder usar o WhatsApp no chip 1 e no chip 2 tá uma forma bem simples é para isso vamos estar utilizando no app Clone Premium lembrando que esse aplicativo se você está aqui no Brasil você não vai encontrar no Play Store porque ele não está disponível mais para o nosso país então o que você vai editar lá não vai aparecer agora se você tiver Estados Unidos ou qualquer outro país aí espalhado pelo mundo provavelmente ele vai aparecer na descrição do vídeo tem um link que vai direcionar para essa página a página de download do app ok eu não vou instalar porque ele já está instalado no smartphone lembrando que para esse procedimento o seu aparelho terá que ser roteado é isso mesmo se você não souber o que é root pesquise nossos vídeos aí que você vai ver o que é root tá ok então vamos vamos lá eu vou abrir o app e ele também tem outras funções que nós vamos estar aprendendo mais para frente é esse que é o meu smartphone ele está emulado no meu computador então tudo que eu fizer você vai estar acompanhando em tempo real aqui está é lembrando também que o WhatsApp terá que estar instalado no seu no seu smartphone no chip 1 no chip 2 tá ok então após escolher o aplicativo nós vamos ter que decidir algumas coisas neles tá mudar algumas algumas coisinhas aí eu gosto sempre de editar o nome eu gosto de colocar aqui por exemplo o 2 tá o WhatsApp 2 aí vai de você mas você pode colocar qualquer um outro nome pode mudar o ícone essa é a grande vantagem que nós vamos estar aprendendo mais para frente nos outros vídeos aqui você pode ir embaixo pode estar alterando também como eu disse agora pouco ícone pode retornar o ícone pode mudar alguns privilégios tá ok mas isso não é interessante interessante é utilizar o WhatsApp no chip 2 então vamos dar um clique aqui nessa bola aqui alguns termos de contrato tá ok vai te informar e plágio é crime essas coisas vai ter dois contratos o primeiro e o segundo que praticamente é uma continuação do 2 agora ele vai começar a criar o novo apk agora como pode ser um procedimento um pouco demorado eu vou pausar gravação do vídeo em seguida vamos dar continuidade continuando com vídeo galera no final depois dele ter criado o novo app você vai ter dois botões lá se você cancelar não tem problema não o apk novo vai ficar ali eu vou mostrar como depois ok vamos lá vamos abrir ele vai toda vez que vocês iniciar o novo apk ele vai aparecer a logomarca aqui tá do app clone mas a gente vai deixar a cabeça não isso é irrelevante por enquanto vou pausar mais uma vez galera depois tem inicializado veja bem que o procedimento é o mesmo não se preocupe que o seu não vai ser deletado pode confiar tá ok agora o procedimento é o mesmo de criar um novo WhatsApp nós vamos concordar com o novo termo tá agora vamos tá colocando o novo número dado chip 1 ou chip 2 o que não tem o WhatsApp mesma coisa mesmo procedimento de criar um novo WhatsApp aí ele vai confirmar diz ele que já verificou o número você vai dar um clique aqui no botão ok agora você vai esperar ele te mandar senha tá SMS ou me ligue aqui embaixo tem um botão é só aguardar enquanto isso eu vou pausar mais uma vez a gravação pessoal está demorando demais aqui se você demorar receber o SMS tenta aí uma duas vezes não der certo demorar muito você vai clicar aqui no botão me ligue tá aí se vocês vão receber aí uma ligação do WhatsApp é só notar o número ele tem seis dígitos ok então pega uma caneta aí clica aqui que eles vão te ligar e te passar o código vou aguardar mais um pouco mais uma vez continuando a gravação depois de ter recebido o código digitado ele vai se você tiver algum backup aí tá ele vai pedir para você restaurar eu não vou tá eu não vou tá eu vou ignorar essa etapa vou lá restauração aqui você vai deixar o nome aí pode colocar o seu mesmo ou mude aí caso queira pronto ok aqui é uma mensagem que eu recebi de mim mesmo tá ok não esquenta a cabeça agora eu vou em contato aqui ó veja aqui ó eu tenho dois WhatsApp tem um WhatsApp um o dois aqui em cima no ícone não sei onde que tá o outro não tá vendo outro aqui ó então e o outro tá aqui então um e o dois eu posso entrar em contato comigo mesmo veja bem vou mandar uma mensagem mensagem de um WhatsApp para o outro olha que interessante vou mandar aqui observa lá em cima vai aparecer lá tá vendo vamos abrir teste vou colocar agora teste dois observa lá em cima o outro chip vai receber mensagem só muito interessante né galera muito bom aplicativo espetacular que funciona muito bem é se você gostou do vídeo deixa o like aí se quiser ajudar a equipe você pode inscrever no canal é aconselhar você escrever porque eu vou tá mostrando uma coisa espetacular que esse aplicativo faz você vai ficar de cara de de como ter o WhatsApp sem ninguém saber que ele está no seu smartphone e se alguém descobrir tá ele vai estar com senha também ninguém vai saber que ele tá lá só você e também você pode estar mudando o ícone vamos mudar o nome do novo aplicativo sem ninguém saber que é o WhatsApp ele vai receber atualizações normais tá então é isso aí se você gostou deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí